Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A Lagoa TV proporciona aos web-espectadores uma infinidade de vantagens e promoções. Nesse final de semana, mais uma promoção está ocorrendo e o prêmio é um almoço no restaurante Pontal. Para participar é muito fácil. Basta enviar o seu nome completo, idade e bairro, para o WhatsApp 99303734. Os cinco ganhadores terão direito a um maravilhoso almoço no restaurante Pontal, em frente à Praça Rui Barbosa. Então, corra e participe. E se você já atualizou o seu cadastro, fique tranquilo. Pois além de receber notícias e informações gratuitamente, você concorre a esse e muitos outros prêmios. E se você já atualizou o seu cadastro, 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 o seu cadastro.